Vem pra cá meu amigo Cláudio Alencar, meu irmão, muito obrigado pela presença. Pra se encostar muito não, pai, tem que ter a dona. Traber uma fita médica aí que é dor médica. Cláudio, muito obrigado pela presença. Primeiro eu quero parabenizar você. Obrigado, Loro. Por essas lindas orelhas. Eu nem entendei ainda, amor. Gente, brincadeiras à parte, esse aqui é o nosso amigo Cláudio Alencar. Ele que tem uma história na comunicação do Piauí. É o cara que está comandando a audiência nas manhãs do rádio Piauí, aqui na 92.7, na rádio O Dia, tá bom? A rádio que tem credibilidade. E o Cláudio com a equipe maravilhosa hoje. Cláudio, o Gessé, nosso amigo Eliezer e o Chico Gomes estão arrebentando, fazendo eco na cidade. Conta pra gente como é que está o comando geral hoje no rádio mesmo, Cláudio Alencar. Eu vou bater em primeiro lugar, eu quero te parabenizar pelo sucesso do programa. Tudo que é um sono está nasce uma realidade. E o programa no rádio começou com uma dinâmica, nós começamos com um desafio na madrugada. E o programa tomou uma dinâmica. Então, é o sucesso que está, né? Agradecemos as pessoas que teve a coragem de encarar esse programa, esse projeto, no passado, nas madrugadas, Flávio Oje, Odessa, Magela. Enfim, nessa nova roupagem, nós estamos indo para a TV em breve. E nós agradecemos a todos que apostaram nesse projeto maravilhoso que é o comando geral. Gente, toda a estrutura que hoje vive o comando geral, na 92.7, em breve, você vai poder conferir em áudio, em vídeo, aqui no sistema O Dia de Comunicação. E, Cláudio, me diz uma coisa. Como é a pegada do programa aí? A pegada do programa do rádio? Como é a pegada do programa? Bom, aí é que está o segredo. É a primeira TV no Piauí que vai fazer um programa de rádio na TV, com o dinamismo do rádio na TV. Nada engessado, nada ensaiado. O povo participa. É o primeiro programa que vai ter a participação do povo. Eu estou falando com você. Em breve, aqui na O Dia TV, você vai ter o programa Comando Geral. Eu, Eliezer, você, você e eu, juntos, fazendo das manhãs de segunda a sexta, o melhor programa onde as lideranças comunitárias vão ter vez e voz. Nada de papas da língua, nada de guardar para amanhã. Tudo vai ser ao vivo e a cores. Mas esse negócio de nada de guardar para amanhã, eu fiquei assustado, porque está com três dias que tu disse que vai contar uma bomba. Eu te chamei hoje para saber qual é essa bomba que tu disse que vai contar lá. Se bem, porque eu não falei a bomba perto de você. Aí é, Rafa, vou te dizer. Cláudio, meu irmão, pois muito obrigado. Eu que te agradeço. Agradeço imensamente ao sistema O Dia de Comunicação por abraçar essa ideia, esse projeto, ao doutor Valmir Miranda, ao doutor Sérgio Miranda, à doutora Tânia Miranda, a todos do sistema O Dia de Comunicação que apostaram e acreditaram nesse trabalho, que agora é uma realidade. Valeu, meu irmão. Obrigado. Sucesso, meu professor. 92.7, a partir de seis horas da manhã, tem o nosso amigo Cláudio Alencar, acompanhado do Eliezer, acompanhado do Jessé, e acompanhado agora também do nosso amigo Chico Gomes. Chico Gomes, meu irmão, parabéns. Você está arrebentando aí de pessoas assim que a gente precisa.